Aqui na Vila Oliveira, na Rua Ouro, prosseguem os trabalhos de recapiamento Olhem só, vão fazer a rua inteira Desde a Igreja Matriz, desde a Igreja da Vila, até a Facar Parabéns ao Prefeito Luiz Franciscone Por essa importante obra, tão sonhada pela população da Vila Oliveira Parabéns ao Prefeito Luiz Franciscone 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 O caminhão que aplica o micropavimento está aqui já próximo da FACAR, horário de almoço. Segundo o encarregado aqui, a empresa termina essa rua hoje, nesta quarta-feira. Aqui o trecho inicial ou final, bem do lado aqui da Igreja Católica da Fila Oliveira. Aqui do lado direito da igreja, um trecho pronto. Ficou bom, hein?